Agora é hora da gente falar do esporte do futebol, a gente vai ver como é que foi o desempenho dos times piauienses, o Autos, o Fluminense e o River, que estão na Série T do Campeonato Brasileiro. O mando de campo era do vaqueiro, mas a torcida riverina foi quem marcou presença. E mal sabiam eles que iriam assistir mais uma decepção na temporada. O Fluminense abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento rasteiro e forte de dadinha pela lateral, e sem ter muito o que fazer, o zagueiro Luanderson tenta o corte e marca contra a própria meta. Já nos acréscimos, a bola sobrou no pé de quem não sabe o que é passar em branco em um jogo da Série D. O goleador do vaqueiro, Wesley Smith, aproveita após chute que explode na trave e marca para passar a régua. 2 a 0 para o vaqueiro Belchior. Atualizando os números individuais do camisa 9, são 4 gols em 4 jogos. E com esse resultado, a equipe do Fluminense chega à segunda vitória consecutiva. Se confirma dentro da zona de classificação, assumindo o terceiro lugar. E chega cheio de moral para essa espécie de mini campeonato piauiense dentro da Série D. Já que o próximo adversário é a equipe do Autos, no sábado, aqui no Lindofim. E falando no Autos, o time viveu sua primeira grande turbulência na temporada, no último final de semana. Foi até Tocantinópolis encarar os donos da casa e até saiu à frente no placar, com gol do lateral, Artuzinho. Mas demorou pouco tempo para o time de Tocantins ligar o mundo reativo. 3 a 1 para o Tocantinópolis. Jogo encerrado e 20 minutos depois, veio a notícia através do presidente licenciado Varton Lacerda e um grupo no WhatsApp da demissão de Flávio Araújo e sua comissão. Já nesta segunda-feira foi confirmado o nome do paulista Carlos Rabelo, de 69 anos, como novo comandante do Jacaré. Ele deve se apresentar nesta terça-feira e será a sua segunda passagem no Clube Alviverde.